Aqui diz, semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas ou sem vezes, porque o Senhor o abençoava. Amados, quando você anda com Deus, a presença dEle gera em você uma capacidade de prosperar em tempo de crise. Quem anda com Deus tem a capacidade de adquirir prosperidade, tem a capacidade de sarar de doenças incuráveis, tem a capacidade de vencer o vício e o pecado, tem a capacidade de obedecer a palavra, tem a capacidade de ter paz no meio das tribulações, tem a capacidade de amar e perdoar os seus inimigos, tem a capacidade de andar no Espírito e frutificar, tem a capacidade de produzir boas obras, tem a capacidade de impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, tem a capacidade de falar e Deus confirmar com sinais prodígios e maravilhas, tem a capacidade de ler a Bíblia, interpretar no Espírito, pregar na unção e produzir transformação nas vidas, é muito poder que vem da parte do Senhor. Aquilo que Adão perdeu na nova aliança, nos é devolvido com juros, dividendos, correções humanitárias. Em Cristo você é capaz. Tudo aquilo que vem contra ti, está mexendo com a pessoa errada. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Porque em Cristo você é guiado em triunfo sempre. Então não tenha medo. Não tenha medo, porque quem governa é Deus através da sua fé perseverante. Não é faraó, não é o acaso, não é a crise, não é o diabo, não é inveja, não é feitiçaria. Quem decide é a fé perseverante, meus irmãos. Você tem o que você diz. E persevere, semeie e rega. Porque a presença do Senhor unge a palavra dele em nossos lábios. Quando Ezequiel falou, porque o Senhor falou com ele, quando Ezequiel falou, disse, naquela hora não será vocês, mas é o Espírito Santo. Então há uma atmosfera aqui, amém, amados? Quando você fala, aquilo é decisivo, porque na tua palavra, que é a palavra de Deus, está o poder de Deus. E aquilo, Deus diz em Isaías 43,13, operando Deus, quem impedirá? Você sabe o que é Deus operando na terra? Eu e você dizendo a palavra é circunstância. Você sabe qual a maior obra? É a palavra da fé. É a mais combatida. Quando Moisés achou que precisava de algo mais, Deus falou, fale a rocha. E ele bateu na rocha e falou, porque você não me santificou. Santificar o nome do Senhor é falar aquilo que está precisando. Não é comprar isso, vender aquilo, levar esse objeto, fazer ele tocar no gigante, e fazer a campanha tal, e fazer um retiro pago. Não é isso. É a palavra da fé. É só isso. Isso é tão simples, irmãos. Mas é o poder de Deus. Portanto, se você crer no seu coração, e não mudar a sua confissão, você terá. Primeiro a semente, depois o ramo, depois cheio de frutos, certo, queridos? Quando um homem chegou até Jesus e disse, olha, minha filha está doente. Logo após, chegou o diabo e disse assim, por que você incomoda o mestre? Enquanto você estava esperando nele, a coisa piorou. Não incomode mais, ela morreu. Jesus disse assim, não temas, crê somente. Não importa, depois do que você falou, se o menino vai espumar, vai arregalar o olho, vai... O que acontecer depois, irmãos, é tudo teatro do inimigo. Porque o que você disse, não voltará vazio, porque é a palavra de Deus. O que você falou, se você falou em nome de Jesus, pelas pisaduras de Cristo, eu fui curado, se abriu um rombo, e caía a carne para fora, e começaram a cair os órgãos, não tenha medo. Porque da mão do Senhor, ninguém arrebata nada, irmãos. Tudo que se entrega na mão do Senhor, o acaso não decide, o diabo não decide, se entregou na mão do Senhor, só vai ser o que Deus quer. E se cair os órgãos, Deus coloca de volta. Mas não tenha medo de correr risco com Deus. Depois que você diz, coluna, pare de doer, parece que doa mais. É o desespero do bicho. Não é verdade, irmãos? Mas ali você fica firme, porque a palavra de Deus é a verdade. Passará os céus e a terra, mas a palavra não passará. Portanto, Isaac, tudo o que ele fazia era abençoado. Porque ele tinha a benção de Deus. Nós temos uma benção maior. Porque Isaac era filho de Abraão. Nós somos em Cristo. Muito mais. Se Abraão era amigo de Deus, nós somos família de Deus. Pare para pensar, irmãos, o que é a crise? Você que está ouvindo pela internet, desemprego, más notícias, quebra-quebra, perto de um Deus que jurou e prometeu. Irmãos, ele disse assim, em 2 Coríntios 1, 19 e 20, que tudo o que você pedir, dentro da palavra, ele já disse sim e amém. Segundo a Coríntios 1, 19 e 20. Em 1 João disse assim, se nós sabemos que já recebemos o que pedimos, temos certeza que já recebemos. E Marcos 11, 23 e 24, e se você tem certeza que já recebeu, você fala que já recebeu e você terá. A fé é chegar a tal ponto de você dizer que já recebeu e adorar a Deus e agradecer. Porque eu te digo, irmão, seria fácil para você, que está olhando para o seu marido, que está olhando para uma causa que não resolveu ainda, pegar o microfone e dizer, irmãos, quero dar um testemunho. Deus me deu vitória. Não é assim? Mas o bonito, irmão, é no visível, o faraó está dizendo, não, não, não. E você diz, me dá um microfone, eu quero dizer em nome de Deus aqui, diante de todos aqui, faraó, potifara, patifara, todo mundo está aí. Eu quero dizer uma coisa, nós já saímos desse Egito, já atravessamos o Mar Vermelho, e eu quero dizer para vocês que a terra prometida é nossa. É bonito você dar um testemunho de vitória, bem diante do fracasso, irmãos. Um testemunho de cura, um testemunho de provisão, porque a verdade é a palavra de Deus. Não deixe-se convencer pelas circunstâncias. Não deixe-se seduzido por aquilo que é a aparência. A verdade, a essência é a palavra. E nessa noite, se você tiver uma semente, ajude a obra do Senhor. É um privilégio. Se fizer com alegria, com amor, com certeza não será seis vezes mais, mas será muito mais. Aqui nessa terra, diz Marcos 10,30, será cem vezes mais. Mas como é um depósito celestial, não imaginamos na eternidade o que isso vira em ouro lá no céu. Amém? Tudo que você fizer, até um copo de água, para que a obra do Senhor avance, para que o amido do Senhor cresça, está em memória, está nos livros celestiais de Deus. Amém? Faça isso com alegria, se você tiver. E se você não trouxe oferta, não se importe. O importante é que você está aqui. Dá o seu coração para Ele. E com o tempo, Deus vai te dar muito dinheiro para você poder ajudar a obra do Senhor. E 2 Coríntios 9,8, diz que Deus vai te dar tanto dinheiro que vai sobrar. Quem crê, irmão? 2 Coríntios 9,8, diz que Deus vai te dar tanto dinheiro que vai sobrar para as boas obras. Além das tuas necessidades. Enquanto o nosso irmão, querido pastor, viu, se vai estar louvando. Irmão, e não duvide, porque duvidar do profeta que ia sobrar no outro dia. E aquele que duvidou, não teve. Todo mundo atropelou ele na porta lá e foi lá. E tinha um ouro, tinha tudo e sobra. Ele disse, bem capaz que amanhã vai ter nessa crise. Bem capaz para Deus, irmão. Em um segundo, irmãos, Deus disse, haja luz e as trevas se mudaram. Em um segundo, Deus disse, Lázaro sai para fora. Irmãos, em um segundo tudo pode mudar. Você que está com dor aí, você que está desempregado, você que está angustiado, você que está com problema na família. Irmãos, em um segundo, basta uma palavra. Basta uma palavra, crida, recebida, manifesta. Amém? Em nome de Jesus, ouça esse louvor e contribua com alegria. Senhor, te quero, 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 quero...